Gente, começando mais um novo vídeo de Fênix Apresentado pela minha Elisconha Sejam muito bem-vindos Pese a desejar que você deixa o like E aqui você pinta o botão de inscrição Pra mais detonado Bom, vamos fazer aqui o corvil Do Espectro Aqui no corvil da guerra Vamos lá A realização perfeita é essa Foi faltando Vou me dar E aí 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 É isso aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.